o pessoal e essa aqui é só para quem é da roça tá vendo ali ó ó se você gosta de roça se você nasceu na roça você vai saber o que é isso aqui ao contrário não tem quem saiba eu vou mostrar para vocês aqui uma máquina e eu queria que vocês colocassem aí nos comentários se você realmente conhece se você já viu uma máquina igual essa aqui ela que tá parada faz muito tempo tá não tá funcionando tá mas eu queria que vocês alguém que conhecesse me falasse aí ó se vocês conhecem essa máquina aqui e sabe o nome dela olha gente ó tá vendo aí gente alguém de vocês aí conhece sabe o nome dessa máquina aqui ó olha que máquina legal gente e faz tempo que ela tá parada vendo aqui gente ó eu vou mostrar em detalhes para vocês ó ó olha aí gente ó ó ela é assim ó ó vou mostrar para vocês ó ó tá vendo aí ó alguém de vocês conhece essa é ó eu vou ser bem sincero para vocês eu não conheço eu não sei para que qualquer utilidade dela para que que ela serve não sei de verdade mesmo então se você conhece coloca aí nos comentários embaixo aí ó se você já trabalhou com uma dessas se se será que nos dias de hoje ainda tem máquina igual essa em funcionamento será que tem será que ainda existe máquina igual essa aqui gente ó ó coloca aí nos comentários se sim se você conhece se essa máquina se você já trabalhou com ela se você já já viu alguma dessa funcionando porque gente sinceramente eu nunca vi eu não vou mentir para vocês não tá eu nunca vi uma máquina dessa aqui eu nunca vi mesmo de verdade ó olha eu não sei o que que ela é gente eu não sei eu vi ela aqui nesse terreno e resolvi fazer um vídeo para vocês aí meus seguidores tá vendo aí ó olha que máquina gente é muito grande ela viu olha aí ó ó assim para vocês verem melhor tá vendo aí ó tá vendo aí coloca aí nos comentários se você conhece essa máquina aqui se você já viu dessa máquina e já vou pedir para você se se você ainda não inscrito no meu canal se inscreve aí porque tem vídeos todos os dias tem vídeos coisas do nordeste coisa da roça se você gosta de cultura dessas coisas já clica e já se inscreve tá bom olha gente ó tá aí ó eu não conheço mas se você conhece já coloca aí nos comentários aí ó deixa aí o seu comentário tá e aproveita e já se inscreve no canal tá vendo aí máquina muito legal gente mas eu não sei realmente para que que ela serve tá vendo aí então se você conhece clica aí já se inscreve aí aí ó